Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA Veja como nós, o mundo com os filhos. O povo é fracasso, o povo é fracasso. E aí Lala baghe manlan meli zan yaudi mobaam kalola mas go mobaam kalola Mazi gom ya Iadi habero kajepanilo Mazi gie de Mazi lola lera Iadi diwala Mazi balai pati le Mazi gie de Di sageli kalere Mazi gie de 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 Iadi diwula vichyyarkidi Bandi nie balai Bandi Bandi Azi swanwa jaldi uruz zao chabeta ni uutti kondi Azi Jan dhek to mahalera mahi Dek Azi jan dhekacha Wow wow da se jaan de kata de vila matar da se jaan de kata eb sogo pa lenge se e-cata ga haye po ch maharaj pa lenge se geode ga a baan di hoto out chau roti out chau dhasti i-au chan de iaari decloudan kata ja maharani apa de umho a de upon de flora apon sonua yaari machlarani pa lenge chenny ghariam chenny katiba to wekho home sanat divulama ta kata baan di jo ala O que é isso? É isso aí. e Jal Singh novitura lhe não deixe em paz. E o que ele tem paz. Ele tem paz. A paz está. Eles estão tendrindo a paz. Eles estão fazendo a paz. E esta paz está aqui. Ela vai ter que ter paz. Tudo bem! Você me falou do que é preciso nos desafios? Tudo bem! Deixe-me? Sim! Sim! Não, não. é oh ela ela se o o o ela está a ver se está a ver se está abdura online é o alineador o 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 É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.